Reação da Uni com a foto que o Conor... Caralho, vocês pegam a reação de todos... Meu Deus do céu... Olha lá, todo mundo vai com a cara lá no monitor... O Coronel tá se divertindo por aí... Eita porra, a fofoca aí... Mano! Cadê a esposa desse mole... Ele é casado! Mano! Mano, eu amo o Conor! Eu amo o Conor, velho! Caralho! Minha amiga Clara Alt, Dá uma olhada aqui, você que conhece bem o Coronel! Pô, escorrega o Alta Zap lá aí falando assim... Nossa, Conor, eu te amo do nada pra ver, filha! Fala aí! Tô brincando, galera, o cara é muito...